Jonathan Gomes Mas que tu fique bem, que eu vou ficar também Valeu pelos momentos, bons beijinhos pra tu neném Voltei pro bailão, saí do sufoco Sem ressar de namorar, que eu tô solteiro de novo Voltei pro bailão, saí do sufoco Sem ressar de namorar, que eu tô solteiro de novo Voltei pro bailão, saí do sufoco Sem ressar de namorar, que eu tô solteiro de novo Voltei pro bailão, saí do sufoco Sem ressar de namorar, que eu tô solteiro de novo Eu já tô cansado de tanto brigar A gente conversa e não muda nada Acho que o melhor vai ser nós terminar O jeito que tá não vai mais rolar Mas que tu fique bem, que eu vou ficar também Valeu pelos momentos, bons beijinhos pra tu neném Voltei pro bailão, saí do sufoco Sem ressar de namorar, que eu tô solteiro de novo Voltei pro bailão, saí do sufoco Sem ressar de namorar, que eu tô solteiro de novo Voltei pro bailão, saí do sufoco Sem ressar de namorar, que eu tô solteiro de novo Quando o PH chega nós no YouTube fudei Voltei pro bailão, caí do sufoco Sem ressar de namorar, que eu tô solteiro de novo Obrigado.